Pessoal, aí vai mais uma dica. Meu nome é Márcio Gravelter e eu estou aqui junto com o Nelson, um grande especialista em mindsetividade, e a gente vai falar sobre saiba usar o Agir. O Agir, ele veio junto com o método de mindsetividade e a gente quer trazer para você isso daqui porque é algo que é tornado para muita gente algo muito importante de se saber. Nelson, fala um pouquinho aí para a gente. De nada adianta a gente ter ali uma metodologia por trás, nos ensinando a fazer o planejamento, a se organizar, a ter visão clara dos projetos, se faltar algumas palavrinhas importantes que compõem o Agir. E aí, Márcio, o Agir é o que, digamos assim, é o que vai nos fazer andar, tracionar os nossos negócios e também nos motivar e nos fazer se desenvolver e crescer no nosso dia a dia em busca dos nossos objetivos. E para isso a gente precisa saber o que é Agir. É um verbo, obviamente, mas a gente usa ele como um acrônomo. E o que quer dizer esse acrônomo? Primeiro, haja sobre o que você planejou, pois é a única maneira de conquistar os objetivos, é o objetivo que se propôs na sua semana. Então, você está usando o calendário, você planeja o seu calendário e depois você haja de acordo com esse planejado. Depois, negocie. Sempre que estiver em uma encruzilhada, converse com as pessoas envolvidas e negocie os prazos. Pessoal, negocie. É que nem cartão de crédito. Se você não paga tempo, o que acontece? Você vai pagar juros. Então, negocie antes do prazo vencer, porque você ainda tem a oportunidade de negociação. Agora, quando já foi, você já está pagando juros. Isso acontece no nosso dia a dia, nos relacionamentos, nos prazos que a gente construiu junto com outras pessoas. E interprete, que é o ídolo do agir. Não se culpe. Antes de tomar qualquer decisão, ação sobre o que está acontecendo, analise os fatos que você tem em mãos. E a partir disso, tome uma decisão sobre o que será feito. Pessoal, isso vai acontecer. Então, relaxa. Não relaxe em relação a conformismo, senão relaxa, respira e aí conversa com as pessoas envolvidas. E, por último, celebre. Dê a si mesmo o privilégio de ver que você tem muito mais vitórias que fracassos. Vitórias são para celebrar e fracassos para serem analisados como oportunidade de fazer melhor. A gente precisa celebrar mais. Veja no seu dia a dia quantas oportunidades a gente tem. Você chega em casa. Você fez um... Você chega em casa. Muita coisa deu certo. Mas muita coisa deu certo. Então, foca no que está dando certo. E veja, interprete o que está dando errado para você fazer melhor amanhã. Amanhã vai ser um novo dia. E aí, Nelson, o que você tem a falar, a complementar em relação ao agir aí? É, Marti, o agir para mim, ele é algo que faz muito sentido no meu dia a dia. Até porque, quando você planeja, você precisa tomar a ação. Sem ação, você não sai do lugar. Sem ação, aquele objetivo, aquela meta que você coloca, nada mais é do que um sonho. Que você vai sonhar todos os dias, mas não vai alcançar. A ação é o que traciona qualquer negócio. Se você não coloca ação, nada vai cair na sua mão, a não ser que você seja uma pessoa de extrema sorte e outras pessoas façam para você com forma de caridade. Mas, sem ação, dificilmente você vai alcançar algo. Negociar é fundamental para os relacionamentos interpessoais. Quando você vê que você está falhando com alguém e você negocia com antecedência, além de você ter a credibilidade do seu nome, a credibilidade do seu serviço, você acaba tendo uma nova forma de se organizar. E a negociação, ela ajuda isso. Uma vez que você deixa de cumprir os prazos e espera com que a bomba exploda, você vai gerar um impacto negativo na vida das outras pessoas que também estão com expectativa com relação àquilo. E isso não é bom para você, nem como pessoa e nem como profissional. Interpretar, e aí, Márcio, eu digo que interpretar não só as coisas que deram errado, mas também as coisas que deram certo. O que deu certo, como que você fez aquilo e o que você pode melhorar daquele processo que deu certo. E o que deu errado, poxa, o que que te sabotou, o que que te fez levar à falha. Entenda o que está te prejudicando, entenda o ciclo que você está entrando e que está sabotando o seu planejamento, ou sabotando as suas ações. Isso faz com que você melhore. E celebra, porque nós normalmente conquistamos muito mais do que erramos. E nós aprendemos desde a época de escola, quando a gente tirava 10 em tudo e ia com uma nota vermelha, a gente focava só nessa nota vermelha. E a gente esquecia de tudo aquilo que a gente conquistou. A celebração, ela faz parte da nossa jornada. A gente, de pequenas doses de celebração, a gente consegue aproveitar muito mais a busca daquele objetivo maior. Então, óbvio, saber interpretar bem o que a gente falhou, mas também saber celebrar o que a gente acertou. E isso faz com que todo esse processo do agir ganhe tração no seu dia a dia e faça com que você se sinta muito mais motivado e muito mais engajado na busca de objetivos e resultados cada vez maiores e cada vez melhores. É isso aí, Nelson. E bora agir!